É rapaziada, vocês acharam que não ia ter treino, vai ter treino sim É rapaziada, o banheiro da Smart Fit aqui de Floripa É basicamente o mesmo, igual todas as Smart Fits Rapaziada, basicamente a mesma quantidade de aparelhos, igual toda a Smart Fit Dois aparelhos de cada, parte de peso livre, parte de tipo funcional lá no fundo Aí até as esteiras é da Matrix, os elípticos também Lá em São Paulo aí os elípticos, a parte de cardio e as esteiras são da Movement Aí ó, a parte de cardio, só muda só a marca dos equipamentos, aqui é da Matrix Aí no estado de São Paulo a maioria é da Life Fitness Aqui a academia inteira é Matrix Então agora bora esperar meu parceiro Thiago chegar aí e vai mandar um treino aí com nós E olha a vista que tem aqui, e olha a vista aí rapaziada Aqui do, da Smart Fit Top hein Lá no fundo lá, ó, o mar Tem vida mais barata hein, mas não presta não hein Lá no fundo lá, ó, o mar Lá no fundo lá, ó, o mar Lá no fundo lá, ó, o mar I'm the only one that's really on it I'm just being honest I'm just doing everything I promise Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest Cause I promise you that I'm just getting started And I promise you that my skills are getting sharper So I'ma get charted Can't be guarded Nah, I'm the one that can't retarded Get the party started Yeah, get the party started Yeah, so let me get up on it Yeah Bitch, you got me fucked up I don't know what's up Pour that shit in my cup Leap out to turn up Crank this shit up so loud Sounds like we're sold out In front of a whole crowd We just controlled now I'll take this shit too personally Everybody got a different version of me Everybody gotta be learning from me Everybody wanna be working with me And I feel like there's uncertainty and urgency To find out what you wanna be But honestly, we change our minds constantly So stop and breathe To find out who you wanna be Aí, ó, chegou Atrasado, como sempre Chegou Agora, bora mandar um treino de ombro aí Eu já treinei peito Já que ele chegou atrasado A gente vai mandar só ombro Destruir o ombro do menino Dropzinho aí já, ó That's a great way How do you do? Let's go Okay, let's go Let's go Don't try to stop this Work until I'm nauseous Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me Never ain't an option So I'd be cautious I hope that you're watching Don't try to stop this Work until I'm nauseous Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me, yeah Don't try to stop me, yeah Yeah, yeah It's too late for you Not for me I don't give a fuck if you gotta call screen Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working Student loans worth more than what we're earning Prevação frontal aqui no aparelho de desenvolvimento aqui Lembrando que os aparelhos aqui é da Maquite, pessoal Lá em Sampa lá, os aparelhos é da... Da Epic, então é bem diferente aí a... A... A movimentação Não sei se amanhã tem que estar quebrada, não sei se tem gente ganha em luz, ó Vamos lá, dropa agora Cause I'll give you what that's coming from an entrepreneur Don't keep up on your dream, it is what you deserve Minha mãe, já morreu? Vai, mano, bora Cara, monstrão Coloquei mó humilde 50kg e começa com 61kg, bora lá Comentou não, ó Vai sair com tremedeira, não to aguentando esse lugar no celular Bora porra Vai sair com tremedeira, não to aguentar esse lugar Vai sair com tremedeira, não to aguentar esse lugar Vai sair com tremedeira, não to aguentar esse lugar Vai sair com tremedeira, vai sair com tremedeira, não to aguentar esse lugar I'm fixing because you hold the power as long as you dream it. I'm recording these two phones at the same time. This place is where I'm going, manstrona. Now let's move. The abdominal here. I remember it was already. I'm going to pay for it now. 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 You ain't going to make it. You ain't never ever going to break it. E aí, rapaziada, treininho finalizado aqui com meu parceiro Thiago, que era lá de Prudente, e aí mano, sofreu aí no treininho hoje? Nossa, treino pesado de ouro, fazia tempo que não pegava uns aparelhos massa desse, mas eu só treino com a Alper, que tem minha cadeirinha, aqui já estão os aparelhos mais diferenciados, já pegou, isso que é beleza, é isso aí então, rapaziada, ele veio lá de Balneário aí pra treinar com a gente aqui em Florianópolis, e agora a gente vai curtir uma prainha, né? Bora, bora, e ó, o abdômen já tá estralando já, bora, bora pra praia, isso aí, a mulher tá esperando nóis lá. Olha os carinha aí, ó, já mandaram um treino ou não? Já, já, treinando também. Ó, tão forte, hein? Aí, rapaziada, Jureirê Internacional. Aí, rapaziada, agora vamos curtir uma praia aqui, praia de Jureirê. Tem aqui, ó, onde você estacionar aqui, bastante estrutura. Aí, rapaziada, ó o acesso aqui na praia. Diferenciado, né? Você tem que fazer a trilha também, ó. Tem a vegetação nativa, mas nada a ver com a outra praia lá que a gente foi lá do Santinho, né? E ó, o naipe dos bares aqui na beira da praia. Pique Cancun. Ó, bombando de gente. Bom dia, beleza? Bom dia, beleza? Bom dia, beleza? Será que pegar um? Mais 50,00, eu acho. Olha o mar de gente aqui. E ó, a cor desse mark top, rapaziada. Olha, a água não é tão gelada não, hein? É bem de boa. Aí, rapaziada, praia de Jureirê Internacional. Ó a cor desse mark top. Lotado de gente. Olha só a quantidade de gente. Desde lá do fundo, de ponta a ponta, na praia, lotado. E tudo caro pra caramba aqui, hein, rapaziada? Mas o mar aqui é top. A água não é tão gelada. Muito massa aqui. Agora a gente vai comer uma porçãozinha. Meu parceiro Tiago aí e a esposa dele, Gi, tá aí com nós. Bora curtir uma prainha, então. Aí, ó, alugamos aí também um guarda-sol e duas cadeiras. Guarda-sol 20 pontos e a cadeira 15. E aí, rapaziada, agora vamos comer uma porçãozinha aqui, camarão e fritas pra variar. Aí, rapaziada, é outro nível aqui, Jureirê, né? É só ver Porsche dando rolê, Audi. Só ver lá, viu? E olha o tamanho, ó, das casas, dos hotéis. Tipo, parece um condomínio fechado, mas é aberto as ruas aqui. Só casão, casarão gigante. Mas é difícil você encontrar comércio por aqui. Tipo, os comércio que tem é só loja de grife, cara. Depois é nas praias mesmo ali. Passa o pessoal com os carrinhos, com os quiosques ali, que os quiosques também são caros pra caramba. Mas tem uma grande estrutura pra estacionar lá na praia de Gui Jureirê. Mas é muito top. Totalmente diferente das outras praias aí que a gente foi até agora. E agora, bora voltar lá pro hotel, né? Mas olha o naipe aí nas casas, né? Casas, hotéis... E aí, rapaziada. Agora a gente vai jantar aqui. Então, vocês estão indo lá dentro lá. É um restaurante que ele é buffet. Tipo, você pode pegar à vontade de lá comer. É só o service, né? Como é no estado de São Paulo, é só o service. Mas aqui, fala só o buffet. Então, agora a gente vai comer aqui. Ó, é comida de verdade mesmo. Tipo, não é frutos do mar, não. Tem peixe empanado, mas a maioria é comida mesmo. É carne de panela, frango, porco, macarrão, berinjela. Como a gente não comeu muita coisa hoje, a gente vai comer aqui comida mesmo. A gente vai comer hambúrguer. A gente decidiu comer comida pra não passar mal amanhã. E a gente decidiu o restaurante que é La Routisseria, pessoal. Então, bora comer aqui agora. Aí, bora comer aqui agora. Restaurante aqui, La Routisseria. É aqui pertinho do Hotel Candeias.